Léo Soltana foi uma das atrações do forró Prime que aconteceu em Irecê na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Léo Soltana foi uma das atrações do Brasil. 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 O bumbum da novinha, eu não quero ver ninguém no solo Diga no centro do chão e vem É boa, vai, vai, vai Todo mundo chapa É boa, vai, vai 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 Todo mundo chapa É boa, vai, vai É boa, vai, vai Todo mundo chapa Todo mundo chapa Foi minhas Foi putaria Foi minhas Foi putaria Todo mundo chapa Todo mundo chapa Foi minhas Foi putaria Foi putaria Onde tem sentido Toma 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 Faz dois L's Faz dois L's Leva aqui as suas mãos E se descer Ravisca 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 A melapina, mistura daqui da tesão GG e Ludmila, olha a explosão Tidão Mas não, 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 não Foi de presente Toma, vai de não, vai de não Foi de lá de tubar Toma, toma, disse Tom Tidão, tidão, tidão Apaixonaria, você me deixou Apaixonaria, você me bebeu Apaixonaria, você me bebeu E fica bando na sua menina Amém, amém Any, não, quem sabe quem é reto de rei Sabe o que você me faz bem Eu não consigo rezar de rei Abra as braças e cantando, vale Ah, que coisa boa Eu sou de uma coisa Graças a Deus Foi cinco, cinco de bola de bola E amaixou o navio Você me pensou, amaixou o navio Você me pensou Tira a permissão Eu gosto até dessa louca Eu tô comendo, ela roubou a gostosa Jogas duas, onze, três Ei, o Felipe é o final É isso, Elisir Tudo bem Eu tô comendo, eu tô comendo Eu só fechar com a mão Eu vou te contar, vai ter Eu dou pelo que você ama Os calmeiras vão frantar, vai ter Vão poder nos botar, vai ter Eu tô perdido Pra madrugada Eu tô na rua mas lado que eu tô em casa Eu tô na pont cardiana É a rua da pesada Ela me ligando, eu retosando A chama Eu tô perdido, na madrugada Eu gosto da rua Eu vou me основar Eu tô la com lá, e ela entra com a sua pesada Se ela é linda, eu tô cruzando a chama O meu filho já tá pra mim, pra mim, né? Ela é jovem do meu filho Pra bater, pra bater, pra bater Tu vai... Eu tô la com lá, e ela entra com a sua pesada Ela é linda, eu tô cruzando a chama Eu tô curtindo Eu vou na vitória, na régua, na casa da fã E ela me lutando, eu recusando a chamar Vai, pô! Não vai jogar na primeira Eu quero que você escreva, Gil, vai, ó Tá falando Que não vai mais voltar Um pouco mais Só mais índio e terra Mas temos saldo aqui Os olhos que te dão Os olhos que te dão Então, caia! Ai, ai, amor O meu destino Seu destino Ai, amor O meu destino Seu destino Vou lá pra mim Vou lá pra mim Eu estou de remédio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?